Todos os estudantes, professores e servidores técnico-administrativos da UFC vão receber por e-mail o link e as credenciais para a votação da consulta para reitor e vice. As suas credenciais são login de acesso e senha. Clicando no link você será encaminhado para a tela do sistema de votação. Muito cuidado na hora de copiar e colar login e senha para não excluir ou copiar caracteres a mais. Você também tem a opção de digitar esses dados. Em seguida, clique em conectar para entrar no sistema Helios de votação. Esta é a primeira tela. Clique em iniciar e vá para a próxima tela, a da cédula de votação. Escolha seu candidato e clique em próximo passo. Na próxima tela você tem a opção de revisar o seu voto. Veja se está tudo certinho e clique em próximo passo. Na tela seguinte é hora de confirmar o seu voto. Clique em confirmar e chegue a uma outra tela que mostrará que seu voto foi depositado na urna. Você verá o seu comprovante de votação no código criptografado. E pronto, sua votação foi concluída com sucesso. O sistema é seguro e não aceita uma nova votação com a mesma senha. Um novo e-mail do sistema de votação vai chegar na sua caixa de entrada confirmando que você votou. Parabéns por participar da consulta para reitor e vice da UFC.